Aí rapaziada, eu vim aparecer aqui das caras, certo? Pra falar realmente o que aconteceu, entendeu? Tava todo mundo reunido na praça, tá ligado? Que a gente tava indo pro jogo beneficiente, né? Em Paraisópolis, tá ligado? E é o seguinte, é... Tinha um parceiro nosso que tava com o carro ligado Com som de outfit valioso, tá ligado? Aí chegou uma viatura e embaçou no parceiro, tá ligado? Até então, a gente não tinha nada a ver com a situação, tá ligado? Aí o parceiro não soube desenrolar, porque ele não tinha a carta O carro dele tava atrasado os documentos, tá ligado? E foi isso Só que é o seguinte Era pra ter acabado nisso daí, tá ligado? Os caras chamou o reforço Eu, Salvador, tava no portão da casa do parceiro Torvi, tá ligado? E, mano, foi o seguinte Eu, Salvador, tava conversando E o policial chegou apontando a arma na nossa cara, tá ligado? E, tipo assim Os caras já chegou apontando a arma na nossa cara, tá ligado? A gente não tinha nada a ver com o enquadro que tava tendo A gente tava na frente de casa, tá ligado? Aí os caras já... Já chegou agredindo a mãe do parceiro Torvi, tá ligado, mano? Aí é o seguinte A tia, ela é recém... É... Fez cirurgia, tá ligado? Não faz muito tempo Pá A tia tem problema, pá, tá ligado? E os caras agrediu ela Agrediu as mulheres É, tá ligado? Então, tipo assim Eu espero que As mulheres que estavam presentes Na situação que foi agredida, tá ligado? Vá na delegacia da mulher Tá ligado? Pra fazer BO contra esses caras, tá ligado? Porque Se os caras, depois disso tudo Não ser afastado do cargo deles, mano Se pode chamar de cargo, né? Se os caras não for afastado dessa palhaçada aí Desse abuso de poder aí O bagulho vai ficar louco, tá ligado, parça? É isso mesmo Forte abraço Querendo ou não, família Mó abuso de poder aí, tá ligado? Os caras tá totalmente errado Entendeu? E se liga na boca do parceiro aí, parça Como que os caras deixou, tá ligado? Os caras deu um suco, mano Troco de quê? Me responde Aí, família Pelo que eu tive o entendimento aqui Os caras tá Se machucando aí Pra falar que foi nós Que tava na aglomeração Que machucou eles Tá ligado? Só pra botar um BOzinho Tira ação, hein, polícia